Música Eles também fazem parte da universidade. Hoje a Unicamp conta com 4.304 alunos negros, o que equivale a 14,8%. No vestibular de 2017 foram 708 novos afrodescendentes matriculados, de acordo com dados da Comissão de Vestibulares da Unicamp. Essa é uma realidade que tende a aumentar ainda mais, mas o ambiente ainda é desafiador para esses alunos. Esse foi um dos temas debatidos em agosto, durante a Semana de Ciências Sociais, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Grande parte dos estudantes da Unicamp são brancos, de classe média, que nunca tiveram contato real, de igual para igual, com estudantes negros. Então são situações cotidianas de menosprezo, de achar que o estudante negro não vai dar conta, sempre a ideia de que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir ter nota suficiente, que ele não vai conseguir pensar o suficiente. Em maio deste ano, a Unicamp aprovou a adoção de cotas étnico-raciais. E agora, a fim de efetivar essa ação, é o momento de adequar o ambiente acadêmico, de debater a situação do estudante negro na universidade. Não é possível a gente pensar uma instituição de ensino superior que se propõe a abarcar uma diversidade de pontos de vista, mas que rotineiramente exclui vários segmentos da sociedade, inclusive um segmento que é majoritário na composição demográfica do Brasil atual. Então, as cotas são um passo no sentido de fazer com que a universidade possa realmente merecer esse nome de universidade e ser de fato um espaço que traga os debates, os pensamentos, as vivências, as experiências dos diversos grupos que acompanham a nossa sociedade. Além de melhorar as oportunidades para que a comunidade negra ingresse na universidade, Teófalo explica que é necessário que haja um investimento na conscientização. Não dá para a gente pensar que as cotas terão sucesso se a gente não estiver disposto a fazer um enfrentamento radical ao racismo. É necessário que a gente tenha políticas, políticas por parte da universidade para enfrentar esses casos, para que a gente possa ter uma boa recepção a esses estudantes que ingressaram em maior quantidade a partir do ano de 2019. E isso junto de políticas de permanência, tanto de permanência estudantil, quanto também de formação da comunidade universitária como um todo, para poder lidar bem com a questão da diversidade. Entre os professores, avanços também são necessários. Mas eu acho que a gente deveria formar uma pessoa que a gente não está formando ainda, que é o professor universitário. Deveria existir um programa de formação do professor universitário. 95% dos professores universitários da Unicamp são brancos. 95,6% se eu não me engano. Quantas dessas pessoas também não vieram de uma trajetória da qual eles nunca tiveram uma situação de igual para igual com pessoas negras? A diversidade pode enriquecer muito o ambiente acadêmico. Aluna de História, Taina Santos, ressalta a importância de abraçar novas culturas. Essas discussões têm que começar, para além, continuar para além das costas, a gente tem que começar a pensar no futuro. No futuro em que a gente almeja viver sem esse tipo de hierarquização. Cabe a nós não tratar essa população como exótica ou como um corpo estranho, mas sim como diferente no sentido que isso não implique setorizações, mas sim agregações nas formas que a gente tem. É um pouco pensar uma forma de conhecimento, de não se dar de maneira hegemônica, no sentido de sobrepor, mas no sentido de se somar a outro tipo de coisa. Acredito que esse seja um grande passo para a gente poder ver a contribuição de todos esses grupos que, infelizmente, ainda não podem ter um espaço consolidado aqui. Legenda Adriana Zanotto